Carlos, a experiência do Mano, a arbitragem tá puxando as filas, adiado ali dos mini-fãs. Lucas Belotti apitou, todo em jogo. Próxima segunda no dia 16. Olha a formação aí do Vinícius Eulalho, e a bola recua. Aí o Matheus Vital, lá pro Danilo Avelar, de primeira levantou, e a primeira... Ele autoriza, Matheus Vital levantou, o Dedé bateu pra trás. Todos. Bola rolada, Lucas Silva, bom lance aqui pro Thiago Neve. Escanteio para o Cruzeiro, 0x0. Escanteio batido, bola perigosa ali na... Aí chegava o Edilson, fechado o Corinthians, a bola sobra pro Cássio. Escanteio mais... 14 minutos, mais um escanteio, lá dentro, desvio! Gol! Limpa bem aqui o Egídio, fez o levantamento, bola tranquila pro Henrique. Cruzeiro tem a bola, vai chegar na área do Corinthians. Quem cortou foi... Da da tarde, no Sport TV. Olha aqui, levantamento, olha o toque! Gol! Frente muito objetivo. Chute de longe nenhum. Tá valendo! Levantamento fácil de meta e foi bom, hein? Chegada do Sobis por ali, arrumou e bateu! Saída errada do Cruzeiro. Romero, Fábio! Teve sobra e ele pegou, e ele recolheu a bola! Ele rolou pro Egídio, pegou mal na bola. O lance era aptinho. Matheus Vital, levantou aqui pro Romero. Rafinha! Lucas Silva! Ficou fácil ali pra defesa do Corinthians. Enfiou essa bola, enfiou bem. Rodriguinho tocou pra trás! Tá chegando o Paulo Roberto! Gol! Gool! Gool! Arena Corinthians para este grande clássico do futebol brasileiro. Opa! O Cássio não esperava que o Paulo Roberto fosse jogar com ele. Thiago Neves voltou pro Sobis. Olha o levantamento, é bom. Subiu o Dedé. A hora que a bola rola, né? Listoso. Aí vem o Jadson tocando lá dentro pra Rodriguinho. Tá fechado ali o Cruzeiro. O Jadson levantou. Thiago Neves ajeitou com o peito. Agora vai lá na esquerda. Posição legal. Vem pra dentro. Tocou no meio. E já se posicionou lá na frente o Danilo Avela. Tá lá o Jadson. Quarto já autorizou. A meia altura. Teatrinho ali. Aliás, na Copa do Mundo a gente viu que essa história é de teatrinho. Vai lá, Jadson. Olha que chegada boa ali. Olha que boa bola ali pelo meio. Thiago Neves. Arruba. Bate. Bola pro Caio. Avelar. Colocou mal pro Rodriguinho. Chegou o Roger. E ele marcou o pênalti. Ele marca a pênalti do goleiro no Roger. O passe era pro Rota do Brasileiro. É o Jadson que vai pra bola. Pra fora. Pra fora. E os jogadores do Cruzeiro vão pra cima do árbitro agora. O subate forte, mas não é ele não. O Robinho levantou. O Cássio. Ele fez a defesa parcial. Ainda ele. Rolou pra Romero. Limpou. Levantou. Dá até pra bater, viu? Dá até pra bater. Cruzeiro chegando na área. Pro Thiago. Arrumou. Bateu. Tirou o Danilo Avelar. Descanteio. Bola pra área. Avança. Arruma. Vai tocar pro Roger. Marquinhos Gabriel. Passou. Saiu do marcador. Tocou pra trás. Gol! O Corinthians empate. Tocou pra trás. Obrigado.